Esse programa segue em clima de Natal e hoje essa Mamãe Noel aqui vem com os presentes que vocês gostam. Muitos spoilers do que vem por aí nas novelas. Mas antes de começar, se inscreve aqui no canal do Metrópolis, curte os nossos vídeos e ativa o sininho pra receber todas as notificações e bora novelar! Me serve, vadia! Me serve! Eu sinto longe o cheiro de cor. A gente vai começar aqui comentando um pouquinho sobre a morte da Agatha em Terra e Paixão. Meu primeiro ponto é, vocês acham mesmo que ela morreu? Porque esse enterro de caixão fechado deixa aí uma suspeita, né? Mesmo que a mulher tenha sido envenenada, tido o pescoço quebrado e levado uns tiros. Mas vamos acreditar que ela morreu mesmo. E aí a partir disso a gente tem muitos suspeitos na novela. A gente tem o Kelvin que tava na casa, tem o Gentil que apareceu todo nervoso, tem a Petra que sabia dos planos dela, fora algumas outras opções. Mas eu ainda voto na Angelina. E você? Me conta aí nos comentários que eu quero saber a opinião de todo mundo que acompanha a gente. Agora falando sobre o que vem por aí, a gente vai conhecer novos personagens essa semana. E um deles aparece como uma resposta pra uma pergunta antiga, que é quem abusou da Petra? O Disseu vai ser interpretado pelo Heriberto Leão, e ele é irmão da Irene. Aí ele vai chegar em Nova Primavera no capítulo de quinta, e a Petra vai lembrar dele em um sonho. Além disso, ele vai entrar no quarto dela e ela vai acabar lembrando de tudo que aconteceu. Aí ela vai contar pro Luíde que o Disseu é o homem que abusou dela quando ela era criança. E quem também vai reforçar isso é a Graça. Ela vai contar que ela quase foi abusada por ele quando ela também era criança. E aí quem também vai aparecer na trama essa semana é o Natercinho. Ele vai ser interpretado pelo Daniel Rocha, e vai ser o filho de um fazendeiro, dono de umas terras, em que o Tadeu quer filmar o filme da Rainha Delícia. E aí ele vai ficar encantado pela Nelly como a maioria dos homens dessa novela. E se a gente tem um elenco forte hoje, com nomes como Tony Ramos e Glória Pires, a gente vai ter um ainda melhor com a chegada do Lima Duarte. O veterano das telinhas vai aparecer na trama como o pai do Antônio La Selva. E aí ele vai revelar um segredo super importante pra Aline, que eu tô super curiosa pra saber, mas ainda não descobri. E eu vou aproveitar pra contar uma outra coisa pra vocês, porque eu descobri e eu não sou cofre pra ficar guardando segredo. Dia 18, que é a próxima segunda-feira, tá previsto pra ir ao ar uma cena de uma belíssima beijoca entre o casal Kelvin e Ramiro. O nosso Kelmiro tá vivíssimo! E demorou, mas a cena foi gravada e parece que ela vai sair. Mas eu acho que vale lembrar que a Globo é craque em cortar esse tipo de cena ali nas vésperas da exibição. Então vamos aguardar e depois a gente fala mais disso. E vocês lembram que eu falei aqui semana passada que o Marcos ia chegar em Elas por Elas e provocar muita confusão? Pois bem, dito e feito. Ele vai roubar o anel do Pedro, que ele comprou pra Thaís. E aí ele vai mandar fazer uma cópia. Não sei bem pra que ainda. Só que o Pedro vai perceber que o anel sumiu, acusar o Marcos, e ele vai acabar brigando tanto com ele quanto com a Natália. E aí depois o Marcos vai devolver o anel ali escondido e provocar uma nova briga entre os irmãos. Além disso, ele vai se aproximar da Carol e aí ele vai começar a manipular ela. E a Carol, que ela sempre foi muito apaixonada pelo Bruno, ela vai ficar mexida com isso tudo e isso pode gerar mais problemas ainda. Um outro ponto alto da novela essa semana é que a Renê vai receber uma proposta de emprego, só que na Bahia. E aí ela vai ficar super animada, vai contar pro pessoal e quem conhece ela vai ficar super animado também. Só que a Vicky, que é a filha dela, vai ficar com o pé atrás. Porque se ela muda, ela fica longe da mãe biológica que voltou. Aí a Márcia, que é a mãe biológica, vai começar a fazer um inferno em torno disso. Inclusive vai acionar uma advogada pra fazer a Renê ser presa. Só que a Lara logo vai ajudar, vai se movimentar ali, fazer tudo que ela pode e vai conseguir liberar a Renê. E aí nesse meio tempo, a Vicky vai acabar indo morar com a mãe biológica e ela vai acabar ficando por lá, mesmo quando a Renê, que é a mulher que criou ela a vida inteira, for solta. E pra fechar a semana, a gente vai ter também uma passagem de tempo em Elas por Elas. Eles vão dar uma acelerada ali de alguns meses e a semana vai acabar no dia do casamento da Thaís e do Pedro. E agora mudando de novela, em Fuzuê a gente vai ter o César de volta, como a gente já conversou, né? Ele chegou aí no fim da semana passada, mas ele vai chegar sem memória. E aí ele vai lembrar um pouco do passado dele quando ele vê as joias da Dama de Ouro. Aí ele vai começar a lembrar uma coisa que... lembrar de tudo aos poucos. Lembra do Tesouro, lembra da Luna. E aí ele vai pesquisar sobre a vida dele e vai querer retomar tudo. Porque, né? Pensa comigo, quem não ia querer a vida de um empresário rico? Eu queria, queria muito. Muito ouro, enxale lá. E aí nessa de retomar a vida, ele vai aparecer justo na hora do casamento da Bebel com Nero, lá na igreja. Bem em cena de novela. E aí isso vai ao ar na quinta e na sexta. E vai ser aquela coisa bem novelesca. Bebel vai desmaiar, o Nero vai ficar desesperado, aí ele vai caçar briga com o César. Aí a Preciosa vai ficar emocionada que o pai voltou. A Maria Navarra vai passar mal do outro lado. Vai ser literalmente um Fuzuê, viu? E bom, pessoal, o Bora Novelar de hoje vai ficar por aqui. Mas vocês já sabem, né? Semana que vem eu tô de volta. E enquanto isso, tudo que a gente sabe das novelas, a gente conta na aba de entretenimento do metrópolis.com. Então segue o arroba metrópolis em todas as redes sociais e o metrópolisfã no Instagram. Que aí você tem uma facilidade pra achar essas matérias que a gente vai soltando na semana. Um beijão e até semana que vem. Me serve, Badia, me serve! Eu sinto longe, eu cheiro de cor. Me serve! Eu sinto longe dá medo! Prostituta! Prostituta! Tchau, tchau